Essa agora é de banjo, essa é pra você parceiro, tá bom? O negócio tá bom aqui, viu? Léo, como foi que você decidiu virar cantor? Então, foi através desse tio meu, grande amigo do meu pai, quando perguntou pra mim o que é que eu ia ser quando eu crescesse. Então, é... Você não se vê mais fazendo outra coisa, né? Não, cara, não consigo, já até tentei. Já até tentei, montei um negócio e não deu certo, montei outro, não deu certo, etc. O negócio é música mesmo, são mais de 15 anos de música, então, graças a Deus eu já me realizei em muitas coisas, né? Eu sei que ainda falta muita coisa também, mas eu tô bem feliz com esse trabalho, com esse novo projeto. Se a pessoa quiser conhecer seu repertório antes de contratar, por exemplo, pra um show, pra um barzinho, como é que funciona? Então, eu tenho minhas redes sociais, né? Tem meu Instagram, Leopotência, tem meu canal no YouTube também, Leopotência, você pode acessar lá o canal no YouTube. Tem meu site, né, www.leopotência.com.br, Spotify, suamusica.com, em todas as plataformas digitais, tem meu trabalho. E tá saindo agora esse novo, que vai estar também em todas as plataformas a partir da próxima semana. Vamos falar sobre o seu trabalho novo, já é o terceiro agora. Isso, eu tô feliz, felicíssimo, tô com esses bididos, comigo, fazendo essa história. Na verdade, a banda é bem maior, né? Tem mais gente na equipe. Mas eu tô muito feliz com esse trabalho, com o resultado. O resultado, a gente finaliza agora essa semana, tudo, edição, tudo. E a partir da semana que vem, a gente tá postando, tá lançando em todas as plataformas. Onde tem quatro músicas inéditas, composições minhas, composições de grandes amigos, parceiros. E a gente regravou algumas coisas também, né? Tivemos algumas regravações, recordamos algumas coisas também, como Romance Rosa, que é uma música que eu acho que deve ter uns 30 anos, mais ou menos. Que ela, na verdade, ela é em espanhol, né? E a gente colocou ela em português e fizemos uma roupagem bacana e ficou bem legal. Massa! Para as pessoas que estão assistindo agora o Momento Sergipe Eventos, como é que faz para contratar seus serviços? Cara, vai no 9... 7-9, né? 9-9-9-1-27-69. 7-9-9-9-9-1-27-69. Você fala com o pessoal do nosso escritório e contrata, leva a Léo pra onde você quiser. Como é que tá a agenda aí de shows? Como é que tá sendo 2019? Muito bom, muito bom. A gente tem, esse mês, a gente tem alguns eventos aqui em Sergipe e na Bahia. Mês que vem a gente faz São Paulo, tem dois shows em São Paulo. Temos dois shows na Bahia. E tá surgindo mais coisas aí. Muitos projetos e esse projeto de levar o Botecão do Léo Potência pra Miami. A gente tá em negociação e com fé em Deus vai dar tudo certo. Bacana, né? Viajado, né? Cruzeiro, Barcelona, agora Miami. Agora Miami. Vamos que vamos. Você falou de músicas autorais. Vamos de música autoral aí? Vamos. Vamos embora. Esse é o primeiro dia do ano sem você Primeira cerveja, o primeiro amanhecer Sem te ver Aonde está você Que eu quero saber Não sei se está só ou se está com o namorado Mas se já estiver com outro alguém Sou o culpado Nessa separação Sei que não tem jeito não Garçom Entenda, amiga, eu sei Já dormi, já acordei E sonhei com ela do meu lado Garçom Sei que é feio pra mim Mas entenda, eu tô no fim Vou morrer embriagado Mas continuo apaixonado Oh, 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 oh Continuo apaixonado Oh, 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 oh Continuo apaixonado Ei, surpresa Você me falou aí sobre suas expectativas Viagens, shows Mas você cantor também tem seus desafios, né? Quais são os desafios enfrentados pelo Léo Potência? Nossa, são diversos Eu acho que, como tudo na vida A gente tem dificuldade A gente tem dificuldade, às vezes, de mostrar um trabalho A gente tem dificuldade, às vezes, de fazer uma viagem Pra ter que divulgar seu trabalho Então, tudo é um custo Tudo tem custo, né? Então, assim Hoje, pra você se destacar no mercado Você não precisa só ter talento Você tem que ter grandes amizades Você precisa ter dinheiro pra investir Ou um investidor E um bom trabalho, né? Pra você se destacar no mercado Porque tá muito concorrido Muito demais, demais Cada dia que passa Aparece mais gente nova Mas também gente boa Também, como aparece Um pouquinho de gente Mais ou menos Mas, assim, cara A dificuldade A gente vai, né? Jogo de cintura, né? E vamos que vamos Porque a gente não pode desistir Se parar É pior Então, a gente tem que continuar Até porque É só isso que eu sei fazer A divulgação ajuda também, né? Muito, muito, muito Hoje mesmo, pra gente Tá sendo um prazer enorme Estar aqui, né? Pela primeira vez Falando sobre o meu trabalho Esse tá sendo Por incrível que pareça Esse tá sendo Primeira entrevista Falando sobre o meu trabalho novo Né? Sobre Sobre minha carreira Sobre De tudo que eu já fiz Solo Tá sendo Primeiro programa de TV Inédito, tá vendo? Primeiro programa de TV Que eu tô fazendo Pra Falando sobre a minha vida Sobre minha carreira Apesar dos desafios Que você falou aí pra gente O que é que te deixa mais feliz Realizando esse trabalho? Ah, cara Quando a gente tá em cima do palco A gente esquece De todos os problemas, assim Porque quando você ama O que você faz É Cara, você esquece Até Antes de você subir ao palco Você ainda tá ali E tal Com um problema em casa Ou Pessoal Com um amigo Ou alguma coisa Ou financeiro Mas quando você sobe no palco Você esquece de tudo Pelo menos eu, né? Esqueço de tudo E É amor, né? Eu acho que é paixão Pelo que faz Eu acho que isso é É É muito importante Com certeza Qual sonho ainda Ou quais sonhos Você pretende realizar? Ah, muitos 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 Cara, eu Graças a Deus Eu já realizei muita coisa Sabe? Com muita luta Não foi fácil E sei que vou realizar Muita coisa também Uma das coisas É você ser reconhecido Nacionalmente Né? Assim É você ser reconhecido As pessoas Te respeitarem Que eu acho que é É importantíssimo o respeito E Mostrar Sabe? A tua Tua vertente A tua raiz O que você sabe fazer A tua música A tua verdade Eu acho que Mostrar com alma Com verdade Acho que a gente chega lá Gostou com quantos anos? Tô com 30 em alguma coisa Já tô velhinho Não, tem muita coisa ainda Já tô ficando velhinho gagar Esse ano eu faço 40 Caramba Então Mas não tem idade não pra ser cantor? Não, não tem idade Exatamente E existe aquele Existe um ditado que Que não tem idade Pra correr Atrás dos seus sonhos Com certeza Se você tem um sonho Se tem pessoas aí Com 60 60, 70 anos Que começou a estudar Voltou a estudar Que não teve tempo Pra estudar Pra ler Não sabia ler E voltou a estudar Eu tenho um tio Tenho tia Que veio começar a estudar agora Depois dos filhos criados Disse agora Só mora eu e meu velhinho Agora eu vou voltar A me cuidar Então Com certeza Nunca é tarde, né? A partir do momento Que você tem uma verdade Dentro de você Você tem um sonho Você tem que buscar ele Senão a gente morre por dentro Com certeza Pra finalizar Não poderia deixar De ter essa pergunta Qual música, né? As pessoas mais pedem Nos seus shows Nossa Cara Tem muitas Mas tem uma Que o povo pede sempre É o Mi Maior Pra Mi Maestro E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Distraçando as evidências Distraçando as evidências Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Muito bem Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio Mais sucesso ainda, meninos Muito obrigada Obrigado a você Obrigado a vocês Da equipe Aqui desse programa maravilhoso Dizer que vocês São maravilhosos Nota 10 Beijo no coração Gente Me segue no Instagram E o Momento Sergipe Eventos Vai ficando por aqui Próximo sábado Temos um encontro Marcado às 4 horas da tarde Aproveita o final do programa E corre lá no site Sergipe Eventos E conheça os melhores profissionais Serviços do Estado Disponíveis 24 horas por dia E de graça Pra você realizar a sua festa Do jeito que você sonhou Até o próximo sábado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho